Valorize quem realmente se preocupa com você, valorize quem liga pra você, quem manda mensagem perguntando como você está. Mesmo que essa pessoa não tenha muito contato físico com você, que não tenha muito contato presencial, mas a mensagem dessa pessoa demonstra o quanto que ela está preocupada com você, que ela se preocupa com você. Não se preocupe com amizades que se perderam, com alguém que deixou de te procurar por algum motivo. Não pense que é você que está errado por isso, porque você se conhece e você sabe da sua própria ídole. Não se julgue por alguém ter se afastado de você, porque a culpa não é sua, a culpa é da pessoa que não lhe procura mais. Não se preocupe com amizades, com amizades ruins, com amizades de interesse. Muitas pessoas só lhe procuram quando convém a elas. Às vezes quando você está mais precisando, quando você mais precisa daquela pessoa, daquela pessoa não lhe procura. Valorize sua família, valorize quem está com você todos os dias, valorize sua esposa, que é quem faz as coisas para você toda hora, todos os dias. Valorize seu pai, valorize sua mãe, que é quem realmente se preocupa com você, valorize seus irmãos. E alguns amigos que eu sei que cada um tem seu amigo que você guarda dentro do peito, não importa a circunstância. As pessoas são muito interesseiras, só procuram a gente quando está precisando ou quando convém a elas. Tá ok? Guarde isso no seu coração e leve isso para a sua vida. Eu já tenho 38, já está pintando uns cabelos brancos aqui na barra. E eu já tenho muita experiência de vida sobre isso tudo que eu falei aqui para vocês. Já fui muito rodeado de amigos, porque a amizade era conveniente para eles. Eu tenho meus amigos hoje, mas eu selecionei meus amigos, porque eu percebi que era uma amizade que não era recíproca e não tem interesse. Tá bom, gente? Obrigado, abraço do Wesley Queiroz. Obrigado.